O governo de Santa Catarina prorrogou até 30 de junho as atuais medidas sanitárias para tentar frear o avanço da Covid-19 no Estado. O atual decreto tinha em vigor até esta terça e tem agora as regras mantidas por mais 15 dias conforme o Estado. A alteração em relação ao decreto anterior é para os eventos de grande porte com mais de 500 participantes. A realização fica condicionada à avaliação do plano de contingência do Estado, autorização da cidade e deliberação de dois terços dos municípios que integram a Comissão Intergestores Regional. Entre as restrições estão horários de funcionamento de serviços e estabelecimentos de acordo com a classificação da região no mapa de risco do governo do Estado, que atualmente está com as 16 regiões em nível gravíssimo por causa da doença. Para conferir o decreto completo, você pode acessar redewebtv.net.br. Giandro para a Redeweb TV, a sua TV online.